Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, meus amores! Ó, se você for novo por aqui, se inscreva no meu canal, deixa um joinha, um comentário. Ai, meu Deus, compartilha esse vídeo, tá bom? Que me ajuda muito, 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 muito. Gente, não pula os anúncios, não, porque é tão difícil, é tão difícil, gente, ganhar um centavo por cada anúncio. Ai, meu Deus, mas quem é brasileiro, não desiste nunca! Eu sou forte, sou forte, e eu sou brasileira. Gente, então, o vídeo de hoje é mostrando essa paisagem, é mostrando tudo, 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 tá bom? Então, um beijo, vamos, vamos que vamos! O que eu puder mostrar pra vocês, eu vou mostrar. Pode esperar pra vocês, que vocês pedem muito. Ah, Patrícia, eu mostro o resto das coisas, mostre esse açude, mostre não sei o quê. Pois pronto, hoje vocês vão ver, vocês vão ser testemunhas, porque vocês vão estar comigo, tá bom? E eu estou aqui, ó, ao lado do curral das vacas, tá vendo? As vacas não estão aqui, ó, uma vaca pariu, teve seus filhotes, e aqui é a linda, olha, um pé de cola, que é onde eu gravo aqui embaixo. E só o barulho, só o barulho das, dos sabiadas, dos pássaros. Obrigada, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por esse silêncio, esses barulhinhos da natureza que o Senhor nos traz. Agradeceu, Deus já? Agradeço, tá bom? Agradeço, seja humilde, e é isso, Deus tá vendo, viu? Deus tá vendo, pode ter certeza. Então é isso, vamos que vamos! É grande? É grande? Eu já pacifiquei a outra, eu sabia que você ia ficar... A senhora acha que eu corto bem curtinho ou não? Não, não, não. Tá bem de um metro, não tá? Batendo na bunda, hein, sogra? É. A senhora já teve cabelo assim, grande? É, muito feliz. Gacha muito shampoo, hein? Gacha muito shampoo, hein? Saudade, minha mãezinha, com a pintear meu cabelo. Saudade, palavra triste, quando se pede, um grande amor. Longar da vida, eu vou te dar, por onde for, puleta. Faço uma trança. Faço uma trança. Uma trança, eu vou te dar, por onde for, puleta. Sadão? Será? Será? Olha aí como tá agrando no colo da senhora. Olha, olha, Jesus Cristo. Você tá brincando. Alas cidades. É a madrugada, Zorã, nada. O meu bem não aparece. Cara, tudo no top, Alguém meu amor. Cana oeste. Cana oeste, cana aústia. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Pode acreditar, hein. É, 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 é. É, 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 é. Manda um beijo. É muito bem, me afia. Minha filha bonita. Gente, eu não sei se vocês estão vendo direito O curral é assim, é muito grande Muito grande mesmo Não sei não Não estou vendo não, viu? Estou vendo não, carro do sol Para ali também Para ali também maior E aqui já é aqui em casa Como é que se fala, meu Deus? A cerca de pau do curral é a mesma lá de casa Ali, junto com o curral das arcas Ali é o tanque, coloca água Não sei se está dando para vocês verem Oh, Jesus, clareia, Senhor Ali é o tanque que as vagas vêm beber água E elas foram para ali Não sei falar o nome que eles vão Vão dar as altinhas Elas Os filhotinhos, a coisa maior do mundo Meu Deus Ai, meu Deus É o que você é mais lindo do mundo Pois é, meus amores É o curral Ali é a casa da minha cunhada Ali é o poço, gente Ali é o poço Onde a gente pega a água Entendesse? Para lavar roupa e tudo Para aguar as plantas Para usar Está vendo aquilo ali branco? Já é o balneário Que tem um enorme açude, gente Olha só Como dá para ver Como é pertinho Olha só Não é 100 metros Então eu vou mostrar para vocês A riqueza Coisa mais linda do mundo Gente, eu sou apaixonada Apaixonada mesmo Por isso tudo Apaixonada Sabe o que é apaixonada? E grata ao Senhor Pimentinha de cheiro Benza a Deus Bom dia, meus amores Se cuida, tá? Depois de ir para a panela Quando tiver maior Que você ainda é bebê Mocinha Tá? Se cuida Tá bom? Pois é, meus amores Tudo é chá Riqueza ali para o meu cabelo Obrigado, Senhor Bota um cremezinho Uma açuquinha Que o meu cabelo é grosso E resolve Fica um lindo cabelo Depois já vou mostrar para vocês Aqui o açude Linda, né, gente? Essa paisagem Eu amo 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 Amores Como prometido Né? Então eu vou aqui no açude Com vocês Espero que vocês estejam gostando Né, gente? Ó, tem essas casas assim Antiga Ali é o novo grupo Ali é uma oficina Mas aqui É o coração da fazenda Sempre foi fazenda Mofumbo Aí muitas pessoas assim Da família Chamam Europa Ficou esse nome, sabe? Às vezes a pessoa fala Vamos para a Europa Vamos para a fazenda Mofumbo Então ficou esse nome Entendeste? Gente, é tão pertinho de casa É tão pertinho de casa Que vocês não tem noção Não é 100 metros Não é não E ali para trás também, olha É Muita água O açude é enorme Aí tem uns galpão ali De criar Ali atrás De criar É Tudo Criar Ovelha Vaca Aqui é um pé de joelho Aqui também Olha só E já está abrindo Viu, pessoal? Você que mora aqui no Barro Ceará Já está normalizando Graças a Deus E aqui, gente? Ai, meu Deus De o vento Obrigado, Senhor E aqui, minha gente Chegamos de balneário Deixa eu ver se eu consigo abrir Olha só Gente Fala se isso não é uma riqueza Olha só Isso, meus amores É uma grande Riqueza Vou fazer assim Para não filmar A placa do carro Do nosso amigo Que são os colegas Do meu esposo A gente Que vem pescar aqui Que mora em outra cidade Tem pessoa deitada aqui Olha só Olha só Saia Cachorro aqui Olha só Muita água, gente Muita água Meu amigo Dá vontade de tomar um banho Nesse açude Jesus amado Olha só Olha só Olha só Quanta riqueza Minha gente Tem coisa melhor Do que você morar aqui Me responda Se tem coisa melhor Pode que morar na lenda dessa. Muito calmo. Sossegado. O barulho dos passos. 100% natural. Aqui é um pé de pinha, minha gente. Eu vim com chapéu, gente. Por causa do sol. Já está esquentando. Olha o vento. Meu Deus, é uma maravilha. Uma benção do Senhor. Olha. Só não vou tomar banho. Porque não tenho onde colocar meu celular. Olha só. Pois, meus amores. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei. Aqui, por causa da placa do carro, né? Ó. A placa do carro aí dos meninos. Que vem pescar. Todas as pessoas boas. Muito bom, minha gente. Muito bom. Então, é vizinho aqui em casa. Muito bom. Sossegado. Tranquilo. Aí, aqui tem... É um... Um... Barzinho, né? Que guarda as coisas. Um pé de caixanhola. Carinhola. Ali também. É porque está seco. Porque está seco, minha gente. E é isso, pessoal. Agora, estou indo para casa. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei. Comente aí embaixo. Bem muito. Se você gostou, minha gente. Me ajuda. Não pula os comerciais, não. Tá bom? Por favor, minha gente. E deixe um beijo no fundo do meu coração. Com todo o meu carinho. Porque eu sou uma pessoa verdadeira. E é isso. Aí, aqui, né? E pronto. Estou chegando em casa. Muito perto. Pois, espero que vocês tenham gostado mesmo. Aí, aqui é só... Só mato. Só mato porque tem uma casa ali para trás. É bem mais para trás. E aqui é a casa da minha cunhada. A minha cunhada. E ali, ela é em casa. E é isso. Deixo aqui do fundo do meu coração. Um beijo. Um beijo. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus.